Fala, pessoal! Olha só, esse vídeo aqui é pra pessoas que têm o sonho de ser policial, rodoviário federal, mas talvez abandonou esse sonho porque não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não tem algumas informações sobre o concurso público. Eu vou falar aqui com pessoas que realmente já estão fazendo faculdade, estão fazendo curso tecnólogo e estão me mandando mensagem. Delegado Fábio, será que vai dar tempo realmente de eu terminar a minha faculdade, meu curso tecnólogo e assumir lá na PRF? Então eu vou falar nesse vídeo sobre isso. Então não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, tá? Comentar aqui qualquer dúvida que você tiver, porque realmente aqui eu quero te ver PRF, eu quero te ver aqui, ó, quem sabe um dia se formando lá na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal. Logo abaixo desse vídeo também tem um linkzinho pra você se cadastrar e você receber informações sobre o próximo concurso da PRF com bastante antecedência. Então vai aqui na descrição, já faz logo esse cadastro, tá? Pra você ficar bastante atenado sobre o próximo concurso da PRF. Vamos juntos! Olha só, pra quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva. Eu ajudo pessoas a realizar o sonho da carreira policial através de metodologia de estudos, plano de estudos e principalmente técnicas de memorização, tá? Técnicas de memorização que fazem uma pessoa estudar um assunto e lembrar desse assunto lá no dia da prova. Então até o final desse vídeo aqui também vou te dar algumas dicas aqui de como que você pode realmente enfrentar esse próximo concurso da PRF. Mas vamos falar aqui sobre uma coisa que vocês estão me perguntando muito. Fábio, eu tô fazendo faculdade, eu tô fazendo curso de tecnólogo, mas eu tô com medo de não dar tempo de concluir a faculdade ou tecnólogo até assumir lá na PRF. Olha só, gente, existe um procedimento nos concursos federais, tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal, que é o procedimento chamado de final de fila. O que que é isso? Vamos dizer que você foi convocado, você passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá? E aí você foi convocado pra tomar posse. É na posse que você tem que apresentar o teu diploma de ensino superior. Então não é durante as etapas do concurso, e sim na data da posse. Tem até uma súmula do STJ, a súmula 266, que fala sobre isso. Mas vamos dizer que a PRF te chamou para tomar posse. E você ainda tá fazendo a faculdade, ainda tá fazendo o curso de tecnólogo. Você vai pedir o chamado final de fila. Você vai chegar com a PRF, vai apresentar um documento falando assim, olha, PRF, eu quero ser o último a ser chamado, porque eu ainda tô fazendo faculdade, eu ainda tô fazendo curso de tecnólogo, e sendo o último a ser chamado, até lá eu já terminei ali o meu ensino superior, tá? Inclusive, dentro do próprio site, tá, do governo federal, tem um modelo de final de fila. Isso aqui é pra te mostrar que isso é um procedimento padrão nos concursos públicos federais. Então não fica com medo, né, se vai dar tempo ou não. Eu até acho, nessa data aqui que eu tô fazendo esse vídeo aqui, que iniciar um tecnólogo, tá, agora, 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 dá tempo de você concluir esse curso de tecnólogo até a data da posse do próximo concurso da PRF. Então vamos juntos, gente, o que mais eu quero aqui é ver você já montando o plano de estudos, tá, e aplicando realmente ali o que uma pessoa que passa nesses concursos da PRF faz, que é estudar os ovos de ouro, os assuntos mais importantes, com técnicas de memorização. Então, se você tiver plano de estudos, montar ali uma agenda das aulas que você tem que consumir, tá, dos ovos de ouro, que são os assuntos mais importantes, e aplicar técnicas de memorização, realmente pra você memorizar, decoreba mesmo, da lei, dos assuntos, não tem como isso aqui dar errado se você sair na frente. O que é isso que eu quero aqui, realmente, que você faça. Porque o meu grande objetivo aqui, com todos esses vídeos que eu tô fazendo, é quem sabe um dia eu estar lá na tua formatura na Polícia Rodoviária Federal. Ó, gente, não deixa também de me seguir lá no meu Instagram, tá, vai lá, já coloca aí no celular o arroba deltafabosilva, tá, e comenta aqui qualquer dúvida que você tiver sobre Polícia Rodoviária Federal, que eu vou ter o maior prazer de ajudar você a realizar esse grande sonho. Vamos juntos! Tchau, pessoal!